Fala, tec! Hoje eu vou apresentar 5 ferramentas que eu uso e recomendo para você também utilizar. São ferramentas, são aplicações de código aberto que você pode baixar e usar sem gastar nada. E esse TechCast é um oferecimento da Tribe, uma escola de programação e uma parceira antiga aqui do canal. E eles estão com as inscrições abertas para o processo seletivo da próxima turma. E o mais legal é que na Tribe, além de aprender a programar, você aprende também a trabalhar. E pode optar por começar a pagar só depois que estiver trabalhando. E falando em trabalho, uma outra informação legal para compartilhar é que 100% das pessoas formadas já estão trabalhando em até 3 meses após a formatura. Se você quer participar do processo seletivo da Tribe e se tornar uma pessoa programadora, clica no primeiro link que você vai encontrar todas as informações. A primeira ferramenta, a primeira aplicação de código aberto que eu quero apresentar para vocês, que é uma que eu uso no meu dia a dia. Eu uso bastante, principalmente quando eu estou criando um novo projeto, estou criando uma nova aula online, uma nova aplicação. Antes de desenvolver, antes de pensar em qualquer coisa, eu gosto de criar um Mind Map onde eu vou colocar todas as minhas ideias. É um mapa mental onde você faz um brainstorm. O MyMind é uma aplicação de código aberto, está aqui no GitHub. Ela é bem legal e ela é muito fácil de ser utilizada. Então você tem ali a sua ideia, a sua ideia principal, e aí você vai jogando tudo o que você pensa. Ah, é um app para adultos, mas também é um app que eu quero usar com crianças. Crianças também podem usar. E aí você vai criando todo esse mapa mental. Pode ter ali o filho do filho do filho, então uma ideia pode surgir outra ideia. Você coloca um título ali para alguma aplicação ou para algo que você está fazendo e você vai ramificando isso. É muito legal, é muito fácil. E aí você vai indo, filho 1. Daí dentro desse filho 1 você já teve uma ideia que também pode fazer sentido. Daí é o filhote. E assim você vai indo. Aqui do lado direito você tem como personalizar o seu mapa mental, o seu Mind Map. Você tem como trabalhar os shapes, então essas formas aqui você faz do jeito que você quiser. Você tem como salvar isso para depois você usar. Você pode salvar localmente ou então na nuvem ali no Google Drive ou em alguma outra dessas locais onde você pode salvar e armazenar arquivos. Ou você pode até criar um JSON para você usar em qualquer outro lugar isso. De repente você já importa. Então se o MyMind é um mapa mental de código aberto que eu uso muito e recomendo para você, meu amigo e minha amiga Taker. Outra aplicação de código aberto que eu uso muito, essa até em clientes, é o WikiJS. que é uma aplicação de código aberto para você criar a sua própria Wiki, uma plataforma de Wiki igual a Wikipedia e tantos outros que existem. Mais uma vez, ele também, a WikiJS também é de código aberto, você encontra o código, fonte, todas as informações de como instalar, de como usar no GitHub. Mas o legal mesmo é que você tem também alguns módulos que você pode instalar no WikiJS para deixar a plataforma de Wiki muito mais completa. Eu recomendo muito o WikiJS. Eu já fiz vídeo aqui no passado mostrando como instalar, como você pode usar, mas se é um assunto que... Mas eu não atualizei, né? Mas eu não atualizei esse conteúdo. Então se for um conteúdo bacana, você quer ver como criar a sua própria Wiki, deixa aí nos comentários que eu posso até fazer um vídeo depois demonstrando como é fácil você criar uma Wiki usando a WikiJS, que é uma plataforma super completa de código aberto. Eu uso internamente aqui no Bunker Tech, aqui no TechZoom, porque sempre que eu tenho alguma documentação, eu jogo na minha Wiki e depois eu posso compartilhar isso com meus clientes ou com qualquer outra pessoa, porque é muito fácil. E a Wiki ajuda demais, porque às vezes a gente tem várias pessoas trabalhando na documentação de alguma coisa, de uma aplicação, de uma aula, de um software. Então na Wiki a gente consegue documentar tudo isso. E eu recomendo demais o WikiJS, porque além de ser de código aberto, ela é super completa, ela funciona muito bem, você tem as versões estáveis, o pessoal que cuida da plataforma mantém o código sempre atualizado, então é por isso que eu também uso e recomendo esta plataforma de Wiki. A verdade é uma só, eu não posso fazer nenhuma lista, nenhum top alguma coisa, se eu não colocar o meu amigo WordPress nela. E eu sei que vocês também gostam muito do WordPress, eu sei que vocês usam muito. O WordPress é um CMS, é uma plataforma para criação de site muito dinâmica, muito fácil de ser utilizada. E o que eu gosto no WordPress é que ele tem muitos temas que a gente pode baixar, personalizar, tem um monte de plugins. Inclusive eu estou fazendo uma série agora sobre o WordPress e o Elementor, então se você quer ver como criar o seu próprio tema, o seu próprio template no WordPress, acompanha o TechZoom, porque tem vídeo toda semana sobre o Elementor, que é um plugin sensacional. E eu não tenho como fazer uma lista sem falar mesmo desse gerenciador de conteúdo que está presente em muitos projetos meus. Eu já fiz loja virtual usando o WordPress como plataforma, como base, eu já fiz portal de conteúdo usando o WP, e o próprio TechZoom.com.br hoje é baseado no WordPress. Então tem um monte de conteúdo que eu faço e falo sobre o WordPress, mas o melhor, eu uso ele diariamente. Eu recomendo e uso muito o WordPress quando eu preciso criar uma plataforma web e eu preciso ter algo, pelo menos alguma coisa pronta para adiantar o trabalho. Então o WordPress é sensacional e se você ainda não conhece o que eu acho difícil, eu recomendo que você clique nos links aí embaixo, porque olha, o WP já salvou a minha vida muitas e muitas vezes. Nos últimos anos eu me apaixonei por este sistema, por esta plataforma, que é o RunHub. Eu estou usando muito este kit ou este framework ou este gerenciador de conteúdo voltado para a criação de intranets e redes sociais. Ele é sensacional. Eu tenho dois projetos grandes que usam o RunHub como plataforma. Eu estou gostando demais dele e a versão de código aberto, que na verdade o RunHub é totalmente código aberto, mas o pessoal que criou tem ali algumas coisas que eles vendem, que eles ganham dinheiro para poder manter tudo online e sempre atualizando. Então é sempre legal que essa edição profissional, que é algo que é igual a versão de código aberto, só que ela tem algumas coisinhas a mais para quem precisa de uma intranet ali, daquela carinha bem corporativa. Então eles já mantiveram isso. Mas na versão de código aberto, que é a que eu uso, você consegue fazer exatamente a mesma coisa e deixar até igual a essa versão professional ou profissional que eles chamam. Porque como é um sistema, uma plataforma de código aberto, você tem acesso a tudo dentro dela. Por isso que é legal. O RunHub tem até um vídeo recente que eu mostrei como realizar a instalação num servidor, numa hospedagem compartilhada. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição para você saber mais e já ficar ligado aqui no canal, porque vai ter continuação, onde nós vamos continuar personalizando. E a ideia é que lá no final desta série sobre RunHub, eu mostre como você deixa ela prontinha para uma intranet corporativa. Uma intranet com todos os recursos que você e a sua empresa precisam. Então fica ligado aqui no canal, porque vai ter muito conteúdo de RunHub nos próximos meses, nas próximas semanas, nos próximos dias, porque eu já estou gravando, já estou preparando tudo isso para você, meu amigo e minha amiga Tec. Eu vou confessar para vocês uma coisa, eu já gastei muito, mas muito dinheiro com o pacote Office. Só que eu mudei isso completamente há dois ou três anos atrás, quando eu comecei a usar o LibreOffice. É sensacional esse pacote de ferramentas de escritório. Você tem editor de texto, você tem planilha, você tem o Draw, que é para desenhar, para criar ali algumas coisas mais simples. Você tem também o criador de apresentações. Então eu não sinto mais falta do Office. Depois que eu gastei um montão de grana no Office 365, eu abandonei esse negócio e comecei a usar o LibreOffice. Você também pode baixar e usar aí sem pagar nada. O LibreOffice também é de código aberto. Ele funciona que é uma beleza. Eu tenho ele aqui instalado, eu uso muito essa parte do editor de textos. Eu substituí o Word completamente usando o LibreOffice. E eu recomendo essa biblioteca, esse pacote de aplicações de escritório loucamente e imensamente. Porque ele também abre os arquivos do Word. Se alguém te mandar um DocX, você vai conseguir abrir. Se mandar um XLS, você vai conseguir abrir. Então eu não sinto falta nenhuma, mas nenhuma mesmo, do Office e do Office 365, que eu pagava até alguns anos atrás. Então eu recomendo que mais uma vez você acesse o site, veja aqui o pacote para você baixar. Tem uma versão que é a mais nova, tem uma versão que é a estável. Aí você define qual você quer. Você também tem aqui como ver todos os softwares que fazem parte do pacote LibreOffice. E se você, assim como eu, não quer mais gastar dinheiro com o Office ou o Office 365 da Microsoft, clica no link aí, conhece o LibreOffice, faz o download, porque em poucos dias você já vai estar acostumado e vai esquecer completamente o Word, Excel, PowerPoint, porque o LibreOffice tem tudo o que a gente precisa. Esse foi o meu primeiro top 5 de aplicações e aplicativos que eu uso diariamente e recomendo para você. Eu quero fazer um vídeo como esse todos os meses, uma vez por mês. Então se tem alguma outra aplicação, algum aplicativo que você usa e quer saber se eu também uso, deixa aí nos comentários. Ou se tem alguma coisa que você acabou de descobrir e quer que eu também use para depois recomendar para os demais techers, deixa aí nos comentários também, porque vai ser um prazer descobrir novas ferramentas e novas soluções que facilitam o nosso dia a dia. Mas mês que vem eu trago mais um top 5 com outras aplicações, outros aplicativos que eu uso diariamente. Porque assim a gente pode trocar uma ideia e de repente você usa algo que eu ainda não conheço, que substitui algo que eu estou usando. Então vai ser um papo bem legal todos os meses entre vocês e eu. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Um, dois, um, dois... Ei, oh, ei, oh, let's go! Fala, techer! Hoje... E aí E aí E aí E aí